Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal e um vídeo de compras do mês. Eu vou mostrar para vocês item por item. Algumas coisas vocês não vão ver aqui como arroz e tal, porque eu já tinha aqui, então sobrou, então eu resolvi comprar mesmo só para abastecer a dispensa, tá bom? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e ativa o sininho também, porque toda vez que eu postar vídeo, vocês serão notificados, dessa maneira não perde nenhum conteúdo aqui do canal. Então, bora lá! O primeiro item que eu vou mostrar para vocês é o açúcar 5 kg Santa Isabel. Vou colocar os valores aí na tela, tá bom? Também comprei 2 kg de feijão caronchão, uma farofa pronta da Ciamar, um pacote de café labaredo de 500 gramas, também comprei essa folhata aqui da Adria e também a Vitarela. Também comprei esse novo melita aqui, filtro, 2 latas de milho verde da marca Knorr, 2 sazons, sendo 1 de legumes e 1 de massas, 2 nissim, da Turma da Mônica, sabor tomate, 2 molhos de tomate da pomarola tradicional, 1 extrato elefante de 340 gramas, 1 pacote de macarrão espaguete da Basilar, mais um pacote de macarrão dessa marca Renata, que é o coloridinho, tricolore, 1 sachê de azeitona da Tosi, 1 batata palha tradicional da IOC, 2 litros de óleo dessa marca Cocamar, 8 litros de leite dessa marca Nilsa, 4 caixinhas de leite condensado dessa marca Frimesa, 3 pacotes de flocão dessa marca Ciamar, 1 salgadinho da Doritos, 1 massa para kibe, 2 pacotes de queijo ralado, 1 maionese suavite, 2 pacotes de farinha de trigo da Primor, de temperos, vou mostrar para vocês, páprica doce, páprica defumada, orégano, alho e salsa, 2 alho e salsa, manjericão, chimichurri, 2 de canela com casca, páprica picante, alho triturado fritinho, e essas foram as compras, agora vou mostrar para vocês as verduras, e depois o produto de limpeza, gengibre, inhame, cebola roxa, tomate e cereja, berinjela, limão, pimentão, 1 chuchu, 2 pepino, comprei 2 pepinos, cenoura, alho, batata, tomate, aqui também comprei coentro, papel alumínio, alumínio, alface, ero verde, e também aqui cebola, então esses foram os legumes que eu comprei, e produtos de limpeza, higiene em geral, comprei esse papel toalha, 4 detergentes da marca Minuano, 1 detergente de álcool, 1 desinfetante desse Uau Perfumes, comprei 2 esponjas de aço, a Solan, também comprei esse leve 3, leve 4, pague 3 da Condor, que é as buchinhas amarelas, também comprei 3 sabonetes da Frances, 1 amaciante da IP, 1 água sanitária da Triex, comprei 1 pedrinha sanitária da Arpique, e também 1 creme dental da Colgate, e esses foram os produtos de limpeza. E aí meu povo, esses foram as compras, e eu pedi para entregar, e eles entregaram apenas essas coisas, faltou a carne, então eu estou esperando chegar, para poder gravar para vocês, tá bom? Aí eu vou dar uma organizada aqui, geral, e depois eu gravo mostrando as carnes para vocês, porque eles esqueceram de entregar a minha carne, mas é isso. Finalmente chegou as minhas carnes, então eu comprei coxinha da Asa, dessa marca Seara, também comprei bisteca, linguiça cambui, que eu já estava até guardando, peito de frango, bacon, carne moída, e aqui carne de panela, e também margarina. Então essas foram as carnes que eu comprei. Eu espero muito que vocês tenham gostado, vou mostrar para vocês o valor da compra, total da compra foi R$ 553,62, olha, vou mostrar com a câmera virada, para vocês poderem ver. E esse foi o valor da compra, R$ 553,62, tá bom? E o preço continua bem carinho, mas graças a Deus que ainda estamos tendo condições para fazer a compra, e temos que agradecer muito a Deus pelo alimento, por tudo que ele tem feito por nós, né? Então é esse, foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, deixe seu like, ative o sininho, porque toda vez que eu postar vídeo, vocês serão notificados, dessa maneira não perde nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom? Tchau, 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 Obrigado.